Start recording Voltamos Uma saída aqui para Rio de Janeiro em São Paulo Aqui à direita Estamos saindo de ferro Aí vem a cidade Direito aqui Tem que fechar mesmo Tem que fechar mesmo Saída na rampa para Bahia 116 Rodovia Santos do Mundo Vai agar assim porque aqui tem Um equipamento aqui que vem dentro da linha também Cuidado Agora se não vira o horário Agora vai dar bem dia São Paulo são 12h54 Que foi Ah deixa eu confundir aí Viu? Cadê? Eita Nil daquele dia Hoje que ela estava desconfiada Estamos aqui em feira aqui já complicada 25km Máximo de 80km E a primeira vez não Que acontece isso lá Aqui os caras estão arrancando os radar Aqui Você vê só os fios só Mas foi igual que eu te falei Falei, entendeu? Era da ceia e tudo E aí E aí E aí E aí Tá bom Marjado Um beijinho no querido Oi Rafa Ela mãe não acredita Eu falei Pois é Rafa Seu chineiro ficou Amei, Tiago Obrigada, Tiago Aqui tá quente, tô com o ar aqui ligado Mas tô com as mãos, porque nem o fogo O sol tá quente, quente, quente mesmo Um pedacinho ali fechou, agora já abriu Tem uma água, né? Tem uma água que vai ter um risão grande aqui, ó Peraí, acabou de ver a mensagem Peraí, peraí Vamos lá Ó, pra falar que esse rio aí Grande, né? Esse rio chegou aqui, eu tô fomear, hein? Eu vou comprar uma com ele Já virou já e já Medi Daí é, fica na frente Tá, vai dar meio-dia e cinquenta e seis Aqui tem uma transporta de sessenta e logo depois aqui, ó, quarenta Daí é, tá, vai dar meio-dia e cinquenta e seis Aqui tem uma transporta de sessenta... Que 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 vai ter? É, fica na frente Tem que não, pode dar meio-dia e cinquenta e seis . Aqui tem uma transporta de sessenta e seis E aí e acho que o que vem aqui Está, vai dar meio-dia e cinquenta, hein? 2 gramas ali que a gente se encerrou uma por faixa Continuando aqui pessoal A gente volta na frente né, depois do almoço E depois que o almoço tá Tem um vídeo que eu não choque essa perna Falou, tem mais aí Um passo para todos os caras vendo aí A gente plantando no Whatsapp Fui É né? Oi?